Presenciar um acidente pela avenida principal do bairro Jardim Aeroporto, em Itu, já virou rotina para os moradores, que solicitam melhorias na sinalização do local. Confira na reportagem. Neste último sábado, um acidente grave entre um carro e uma moto acabou enaltecendo ainda mais o desejo dos moradores por uma solução na avenida Senador Teotônio Vilela, no bairro Jardim Aeroporto, em Itu. Segundo eles, os acidentes são frequentes no local. Dona Helena é moradora há mais de 30 anos e conta que já viu de tudo acontecer em frente à sua casa. Então, a semana passada mesmo, aconteceram em dois dias dois acidentes. Um foi aqui bem na frente, que a moto subiu aqui na calçada da minha casa e o outro ali na esquina. Isso acontece toda semana. É muito difícil uma semana passar sem que tenha um acidente aqui. Das 5 às 7 da tarde, isso aqui é uma loucura. Esse cruzamento aqui da frente é uma loucura. Acontece que, segundo os moradores, quem sobe dessa rua aqui não respeita a sinalização de pare. A placa até existe, ela fica atrás da árvore. Porém, o veículo para fazer a conversão e adentrar na avenida tem que avançar até o final da rua para ver o carro que sobe. Esse último acidente, o motociclista subia em direção à avenida quando o veículo foi fazer a conversão e acabou colidindo frontalmente. Após a colisão deste final de semana, um rapaz de 20 anos ficou gravemente ferido. Ele teve fratura exposta na perna e foi levado para o hospital da cidade. Os moradores, que já estão acostumados com os acidentes que acontecem na conversão, reivindicam melhorias na avenida, como a instalação de uma lombada. A sinalização aponta que os motoristas devem trafegar a 30 quilômetros por hora. Porém, não é bem assim que acontece. É, mas óbvio que não, né? Só... E além de tudo, é uma avenida, tem escola aqui embaixo, pessoal... Daqui a pouco, se vocês ficarem por isso, vocês vão ver. O pessoal vindo da escola, bastante criança, né? Ah, não respeita, né? Não respeita o trânsito, né? Inclusive, já aconteceu um acidente aqui também, vários de... Porque essa rua, ela é contramão. Pessoas entram contramão aqui também. Então, tem vários acidentes aqui devido à falta de respeito ao trânsito, né? É um barulho terrível. Eu moro aqui em frente, é um barulho terrível dos veículos. E nós necessitamos urgente de duas lombadas. Olha lá, o rapaz acabou de ligar ali. Nós precisamos urgente de duas lombadas aqui para limitar a velocidade desse pessoal. Os moradores alertaram também sobre a falta de faixa de pedestre no local, pois há muitos comércios e o movimento é bem grande. Aqui está um trânsito intenso de veículos, principalmente em horário de pico, né? Horário, assim, que o pessoal está saindo do trabalho. É um movimento muito intenso que está pegando essa rua que sobe, que tiraram todo o trânsito ali de baixo. Então, o pessoal sobe aqui e vai fazer o cruzamento. Não tem uma sinalização, não tem nada. É muita moto aqui que sobe em alta velocidade. E essa semana passada teve dois acidentes aqui. Se vocês verem, depois tem até enturo da moto aqui. O rapaz teve fatura exposta. Uma situação muito desagradável. José Carlos é comerciante na avenida há 15 anos. E conta que já bateram até em seu carro parado na rua. Sim, sim, estava parado ali. O cara se perdeu e entrou, me trazeram no meu carro, né? Ele explica ainda que naquele pare, os carros devem subir ou fazerem a conversão. Porém, alguns, ao invés de subirem, cortam quem está preparado para descer. Criando assim uma situação arriscadíssima. Ah, isso semanal, essa semana mesmo foi dois acidentes, né? E esse último aqui foi mais fatal, né? Então, é isso aí. Tá, tá ficando difícil. Cada dia pior, né? Se não pôr lombada aí, eu acho que a necessidade é lombada. O radar, não sei se é necessidade, mas a lombada, eu acho que melhoraria bastante. Eu acho que pelo menos ia melhorar, né? O meu vizinho até já pediu. O Pedro já pediu lombada aqui, mas eles falaram que não pode pôr aqui na avenida. Então, vão esperar o quê? Morrer alguém aqui? A nossa reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Itu, mas não recebemos retorno até o fechamento desta edição. De qualquer forma, é importante ressaltar aos motoristas que fiquem atentos ao trânsito e evitem acidentes. Vamos lá. E aí